Este acidente aconteceu na rua Tocantins, na altura do bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Foi próximo das 8 horas desta manhã, quando aconteceu uma colisão entre um veículo, que já havia deixado o local do acidente quando nossa equipe chegou, e uma motocicleta. O SAMU atendeu um motociclista que sofreu ferimentos e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.